Partida, tudo pronto, todos colocados, impaciência lá por fora de Indian Prince. Dá atenção, foi dada a partida para o quinto páreo, Obscene toma a ponta, Indian Prince lá por fora e Oasis Negro pelo meio. Oasis Negro tomou a segunda, estigado já tomou a ponta, Obscene em segundo, Indian Prince em terceiro, Skyfall em quarto, Teruskin lá por fora em quinto, em sexto junto aos paus, o Emix Wild em sétimo, Norag, final da reta oposta, forçou o Asis Negro, livrou o meio curva de vantagem, Obscene em segundo, Skyfall e lá por fora Teruskin lutam pela terceira, Emix Wild em quinto, Indian Prince próximo em sexto, Norag em sétimo, entraram pela grande curva, o Asis Negro segue ponteando, Obscene em segundo, Skyfall, botou terceiro em quarto, lá por fora Teruskin em quinto, Emix Wild em sexto, lá por fora, Indian Prince, na sétima colocação, Norag, vamos passando da primeira para a segunda metade da grande curva, e voltou junto aos paus, Obscene livrou a cabeça, o Asis Negro em segundo, Skyfall em terceiro, Indian Prince lá por fora em quarto, Emix Wild em quinto, vamos torno a curva, chegada e entram pela reta final junto aos paus, Obscene tem pequena vantagem, o Asis Negro em segundo, Skyfall em terceiro, aqui por fora avança o Indian Prince, pisaram os quatro centos do vencedor, o Asis Negro por fora, Obscene por dentro, Skyfall por fora em terceiro, lá por dentro em quarto, Emix Wild, pisaram a seta dos trezentos do vencedor, Skyfall tomou a ponta, livrou a cabeça e pescoço de vantagem, se atirando para dentro, Obscene em segundo, aqui por fora em terceiro, Emix Wild em quarto, lá por dentro, o Asis Negro, cá por fora avançando, Indian Prince batido em quinto, pisaram os duzentos do vencedor, Skyfall na ponta, Emix Wild tomou a segunda, encurta por fora, Skyfall um corpo, meio corpo, Emix Wild avança por fora, tenta, vai dominar, livrou a cabeça e pescoço, cruzam a faixa final, vitória para dois, Emix Wild segundo para Skyfall, vamos aguardar o placar.